Três tiros pelas costas tiraram a vida de Bruno Dornelis Ribeiro, de 24 anos. Foi mais um crime brutal, à luz do dia, em um local com grande circulação de pessoas, ao lado da rodoviária. Prende hoje, solta amanhã. As pessoas estão achando a maior facilidade chegar e matar um. A vítima chegou a Porto Alegre no início da manhã, vindo de São Borja. Ele foi assassinado na frente das duas irmãs. Uma delas chegou a ficar ferida pelos estilhaços de uma bala. Pela perícia, pelo que a gente verificou, é que foi uma execução. O rapaz tinha antecedentes criminais apenas como o menor infrator. A polícia apura se o atirador veio para a capital no mesmo ônibus que Bruno. O criminoso fugiu a pé. A gente ainda vai realizar agora a verificação das imagens lá para tentar identificar a autoria. E aí Abertura